Olá, boa tarde, bom dia, boa noite pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. E agora é um FD, FD de sessão de anime especial domingo. Eu acho que eu não vou fazer artigo, mas eu queria fazer artigo, mas acho que não porque tá muito corrido esse fim de ano. Mas também é do fórum do anime isso aqui. Por que que é do sessão especial anime domingo? Porque, bom, teoricamente seria com artigo se fosse sessão especial, então é mais só anime de domingo. E anime de domingo é filme, ou OVA ou ONA. Esse aqui é filme, então faz sentido que eu fale que seja especial. Enfim, e qual a lógica do negócio, né? Então aqui fora do anime eles debateram esse filme aqui, ou vão debater, se não me engano. Não lembro se eles já debateram. Tanto faz, a data é ou essa semana, semana que vem. Porque semana que vem, no domingo que eles vão conversar isso aqui, que é o dia que eu vou estar lançando. E é um filme que eu queria muito ver, ele é recente, ali de 2000, né? Vocês podem ver o nome dele aí no título, que é Jose Tutora Tussakanatachi. E na tradução para inglês vai ficar mais ou menos como Jose Tiger and the Fish. Sakanatachi acho que é peixe, né? Tati eu não sei o que que é, mas Tora é Tiger, ou tigre, no caso. Então Jose é o nome da protagonista e do Tora em relação ao tigre e ao peixe. O filme aqui ele tem uma boa nota, né? No anime list. Eu não lembro qual o diretor dele, eu vou dar uma olhada agora, porque eu tava curioso para ver o diretor dele. Eu vou fuçar agora enquanto eu falo com vocês. Mas é um cara que fez alguns episódios bacanas, com meta, ótimo. Brotherhood, ele fez storyboard, ele fez Oraka 7, tem Gozik, ele tem um Michiko no Hattin, tem uma grande carreira, assim. Eu não tô vendo ele como, ah, ele fez no Aragami, no Aragami é legal. Mas ele não é tão assim, potente. Ah, ele fez Okami Kodomo, aquele do Mamoru Oshii, né? Ele fez como assistente de direção. Então ele tem um grande vínculo com o Mamoru Oshii. Por que que eu tô falando isso? Porque esse filme aqui, ele lembra um filme bem feito. Ele é um filme bem feito. Mas ele se mantém na segura, na zona de segurança. Na zona de segurança do quê? É um filme redondo, com uma história, com um ponto de fuga coeso, que é um relacionamento afetivo. Qual a lógica desse relacionamento afetivo? São dois protagonistas, que é a própria Josse, que na verdade tem outro nome, mas ela se chama com esse apelido, né? Como eu que falo que sou isso aí, o Kai, ela se fala como se fosse Josse, né? Ela se autonomeia com esse nome. E tem um cara chamado Tsunel. Tsunel é o seguinte, ele é um cara da faculdade. Lá nos seus 24 anos, se eu não me me engano, 24 anos, ou não, ele tem 22. Ele tem 22 anos. Ele tá fazendo vários bicos enquanto ele cursa faculdade porque ele quer juntar dinheiro. O motivo dele juntar dinheiro é que ele quer concretizar um sonho dele. E o sonho dele é ir para um lugar no México, no Caribe ali, no México, onde tem uma raça, uma espécie de peixe muito específico, um cardume de peixe que eu não lembro o nome agora, mas é um cardume muito importante, uma raça, uma espécie de peixe muito importante para ele, porque quando ele era pequeno, ele perdeu os pais. Ele ficou sozinho no mundo. Se não me engano, ele fica nos pais, os dois pais. E ele ia toda a volta da escola para um aquário. Não um aquário daqueles grandes, mas um aquário de venda de peixe, né? Onde tem os peixes para disposição ali, tipo um pet shop de peixe. Aí ele ficava olhando para esse aquário onde estava esse peixe e ganhou um grande vínculo com o peixe, ao ponto de ele querer ser biólogo. Se eu não me engano é isso. Ele é mais ou menos essa lógica do negócio. E o plano de futuro dele é juntar dinheiro para ir para o México fazer um intercâmbio para mergulhar no oceano e se encontrar com um cardume de peixes. Interessante, entretanto simples, mas é bonitinho o sonho adicional. E a Josie? A Josie é uma menina com 24 anos, ela tem 24 anos, que desde nascença ela parece que ela tem paralisia nas pernas. Eu não sei qual o motivo, não fala, especifica, não especifica qual a origem do problema dela. Ela é paraplégica. Os pais dela também morreram, não especifica como. Você sabe que ela é criada, cuidada, pela avó. A avó se chama Tiso. A Tiso, ela é como se fosse a mãe também, né? E ela é muito super protetora, mesmo tempo que ela gosta muito de, sei lá, negar o perigo, né? Mas não por super super protetora no sentido de negar a vida para a Josie, mas aquele esquema de que ela é paraplégica, é complicado, ela tem um monte de debilidade. Debilidade não, é de esforço no cotidiano para conseguir superar a sua, a sua condição. E o anime ele não foca nisso, isso que é genial. Ele é um anime de uma menina paraplégica, já nos seus 24 anos, não sei a profissão dela, não mostra, não fala se ela fez fudade ou não, se é branco. O anime ele vai só no essencial, ele é um anime de ponto de fuga e um ponto de conclusão. Ele não elabora muita coisa, mas são coisas que enriqueceriam o anime que também não são necessárias. Ele vai no simples, no seguro e no adequado. É um anime bonito, bem feito, que trabalha a relação de quem? Da Josie, com o Tsunel e com os outros antagonistas, o Tsunel e com os adjuvantes que estão no meio. Então esse anime aqui ele trabalha principalmente com os bicos do Tsunel e num desses bicos ele acaba encontrando a Josie, conversando com a... salvando na verdade a Josie, com a Josie, ela vai numa ladeira. É um spoiler, ela vai numa ladeira, ela quase morre, por causa que a cadeira de rodas ela perde a direção, ela vai embora. E ele acaba, entre aspas, salvando, entre aspas, sendo atingido pela cadeira e por ela. E ela capota. E nisso, ele ajuda ali ela a voltar pra casa. E nisso, ele também encontra a avó dela, que tava passando com ela, que tava em desespero, porque quase morreu a neta dela nesse acidente. Ou ia se machucar muito, né? Porque é complicado. Aí a Tizo convida ele pra comer, pra jantar, porque o almoço dele foi prejudicado, a janta dele foi prejudicada quando ele salvou a Josie, né? Porque ele amassou, acho que estragou. Aí nisso, ele ganhou um emprego. O que é ganhar um emprego? Virar meio que o... a companhia. O cuidador, entre aspas. Mas não especifica muito. O anime, ele é meio seco nisso. Ele não mostra a Josie sendo cuidada. E ela nem precisa ser cuidada. Ela é praticamente independente. Tirando a parte que ela tem dificuldade de mobilidade. Ela é independente. Só que a avó dela é viciada em patinco, em outros jogos de azar. E ela tem, sei lá qual a renda dela, mas ela vai lá e faz os negócios dela. Faz as coisas meio estranhas dela e deixa a Josie sendo cuidada pelo Tsunel. Só que o Tsunel, ele aceita o emprego porque paga bem. Ele faz outros bicos, esse aqui paga bem, ele vai cuidar da Josie. A Josie é uma menina empoderada, muito forte. Não tem nada de pessoa debilitada mentalmente ou psicologicamente por causa da condição dela. Ao completo oposto, ela é marrenta, torrenta, divertida. Não chega a ser do Tsunel, mas ela é agressiva. É uma pessoa até meio joker, que faz até bullying, entre aspas. Ela gosta de sacanear o Tsunel. O Tsunel não é um bobão, um menino tonto. Não tem nada de grandioso nele. Ele é só um cara gentil, meio perdido no mundo, sem grandes objetivos, tirando esse sonho de infância. Então ele é um personagem meio raso até certo ponto. A Josie não. A Josie tem toda uma circunstância, uma maturidade, uma autoaceitação e uma força de caráter. Uma força de índole. Mas ao mesmo tempo, com uma força de índole, uma força de ser um tanto quanto é... Chega a ser antiética, mas ela é problemática. Ela sacaneia as pessoas quando ela pode. Então ela e a avó, elas têm essa característica de serem um tanto quanto é... Sei lá, cinzentas, se pode dizer assim. Com um caráter forte, mas um tanto quanto dúbio, né? Não, no caso da avó dela é por causa dos jogos e no caso dela é por causa do como ela trata as pessoas. Ela é grossa. Resumindo, a Josie consegue ser muito mal educada e grossa, embora ela não seja boa em lidar com pessoas. Ela é toda travada. Até que no decorrer do filme você percebe que ela vai tentar fazer amizade. Ela tem dificuldade em se conectar com as pessoas. Mas ela vai. Ela tem medo, ela tem ansiedade, mas ela vai. E ela não é fraca. Ela é apenas inexperiente, pode dizer assim. Ela não tem experiência. Porque ela ficou muito presa dentro de casa, porque a avó dela prendeu ela na casa dela. E ela não consegue ainda quebrar a concha inicialmente. Quebrar a concha e se abrir pro mundo. Aí vai... Coisa vai, fala bem. Aí vai mostrando um pouco da relação dos dois. Eles interagindo. O Tsunel trabalhando pra ela. Sendo chamado de servo. Se eu não me engano ela chama ele de servo ou alguma coisa do jeito. Ela fica sacaneando o tempo inteiro. Trata ali, rebaixando ele mesmo. A Jose é meio... A César, por ponto, odiosa. Ela não é uma pessoa muito afável. E a avó dela meio que levando assim. De boas. Aí vai indo o filme. Lá e pra cá mostra um pouco de outros personagens. Como o Hayato. Como a Mai. A Mai e o Hayato trabalham na mesma loja. Mesmo bico que o Tsunel. É um bico de mergulho. E loja de mergulho e equipamentos em geral. E o Tsunel gosta disso. Porque ele é um mergulhador. Ele tem uma paixão pelo mundo aquático. Mas ele faz isso também como ponto de fuga. Pra conseguir o objetivo último dele. Enquanto ele estuda pra caramba. Faz projeto. Faz tese. E quer uma bolsa de estudos no México. Mesmo ele sendo... Podendo escolher outras faculdades. Ele quer no México. É um ponto central da história. E ele de fato tá quase conseguindo. Aí você vai vendo o progresso dele acadêmico. O progresso da relação dele com a Jose. A Jose fazendo uma amiga. Chamada Kana. Que trabalha numa biblioteca. Numa livraria se não me engano. Ou biblioteca ou livraria. Eu acho que é biblioteca. Eu tenho certeza. Acho que é biblioteca. E ela é uma grande fã. De uma obra. Essa obra tem uma protagonista chamada Jose. Que no caso a Jose adaptou e aderiu ao nome. Com propriedade. Então quando o Tsunel chega e fala. Para a Jose o nome fictício dela. Chamando ela de Jose. A Rana. A Kana. Kana. A Kana que tava ali atendendo. Eles percebem na hora. Nossa. É o mesmo nome desse livro. E elas veem. Ah esse livro. Eu gosto muito desse livro. Eu também gosto. Aí começam a conversar. Aí quebra o gelo. E ficam grandes amigas. E há uma amizade que também não é tão desenvolvida. Infelizmente no filme. O filme ele tem. Quer ver quantas horas ele tem? Tem uma hora e quarenta. Mais ou menos. Vou gravar a tela para vocês darem uma olhada no My Name List. E com as imagens do filme também. Então temos aqui. Filme lançado em dezembro de 2000. Era para ser lançado antes. Mas o Covid atrapalhou. Acontece. Esse filme aqui com esses personagens. A Kana aqui vocês podem ver. A Jose. Tsunel. A Mai. A Mai tem um grande afeto pelo Tsunel. Na verdade ela tem uma paixão por ele. Só que o Tsunel é meio morto. E ele não percebe. E o Hayato. Que é o melhor amigo do Tsunel. Acho que desde a adolescência. Se eu não me engano. Estar acompanhando ele desde sempre. Acho que é isso. E para não dar muito spoiler. Para não estragar o filme. Eu posso dizer apenas que o filme tem uma palheta de cor lindíssima. Uma transnora muito bem feita. Muito bem aplicada. Muito bem engajada. Alguns anticlímax. Uns ganchos interessantes. O relacionamento dos dois é interessante. Do começo ao fim. Os conflitos com os outros personagens também são bem desenvolvidos. Eu acho bons conflitos. Não são grandiosos. Não são épicos. Mas são conflitos estruturados. E que dão um gosto muito bom para a obra. É um anime muito positivo. Em todos os sentidos. Tem até um live action dele aqui. É um anime com... A carga dramática dele não é pesada. Aliás. Deveria ser mais pesada. Ele tem um desfecho do que vai acontecer com a Jose. Depois que dá alguns rolos. E ela tem que se autosustentar. E se virar sozinha. E ao mesmo tempo que ela tem que se autosustentar. E se virar sozinha. O filme acaba... Porque ela é desenhista. Ela manja pra caramba de desenho. Ela é artista. E... E chega num ponto onde o filme não aprofunda. Então fica com altos pontos de sugestão. Ele é muito sugestivo. Sugere muita coisa em relação ao destino profissional. Ao destino dos outros coadjuvantes. Ao próprio destino do Tsunel. Fica muito assim. Pincelado. É um filme que falta conteúdo. Mas ao mesmo tempo que falta conteúdo. Aquilo que é trabalhado é bem feito. Então ele não é ruim. Mas ele não tem conteúdo. No sentido de contexto. Ele é seco. Ele falta... Elemento. É engraçado. Falta alguns elementos no filme. Como... O desenvolvimento da carreira da Josie. Como o desenvolvimento da pesquisa. Da vida acadêmica do Tsunel. Como o desenvolvimento de todos os coadjuvantes. Praticamente eles são muito instrumentais. Não desenvolvem muito. Também não tem muito tempo. Então não dá pra exigir demais. Eu não sei se ele é adaptação. Deixa eu ver se ele é adaptação de alguma coisa. Acho que ele é original. Não. Ele é adaptação. Ele é adaptação. Esquece. Adaptação. É adaptação de um mangá. De dois volumes. Curtinho. Onze capítulos. Terminado. Também junto. Ou foi antes ou depois do filme? Acho que foi junto isso aqui. Foi lançado junto. O mangá. E aí o filme é a mesma coisa que outros filmes que... Como ele foi atrasado. O filme estava mais pronto. Pode dizer assim. Então eu diria... Também está dizendo aqui que ele é adaptado de uma história curta. De uma coleção com o mesmo nome. Então é tipo uma adaptação que gerou um filme. Que gerou um mangá. Beleza. É isso. E ele é biólogo marinho mesmo. Acertei. Ele tem admiração, mas ele também é estudante. Sinal, né? Sinal. Então. Dei uma lida aqui nesse negócio do My Name List. E a ideia é essa. O filme é bom. É bonito. É competente. Mas ao mesmo tempo é limitado. Mas por ser muito bom naquilo que se propõe. E ele sim, trabalha com a deficiência. Trabalha com a para... Nossa. Com ela ser paraplégica. Com a diosa ser paraplégica. Trabalha bem com isso, na verdade. Com a acessibilidade. Com essas coisas. Mas ele não força em momento algum. Não força. Você não sente peso na situação dela. Até certo ponto onde acontece uma coisa com Sunel. E aí seria para ter peso. E não tem. Isso é um fracasso do filme. Onde ele poderia ter um grande peso dramático. Um peso mais denso. Não que ele não tenha, sabe? Mas ele é morno. O peso é morno. E no fim das contas. Embora tenha esse desfecho interessantíssimo. Que é o Sunel sendo colocado numa situação de empatia plena em relação a Jose. Empatia de mobilidade em relação a Jose. E a Jose sendo um personagem mais incrível. Porque ela é incrível. Ela é um personagem mais legal do anime. Forte pra caramba. Tanto que ela faz com a Mai depois. Que é aquela que trabalha com o Sunel. Essa é a personagem aqui. A Mai é mó legal. Ela se com rivais. É mó legal. É uma dinâmica interessante. Mas também não é muito aprofundada. Eu acho que esse filme daria um ótimo anime de 12 episódios. Ponto final. E como o filme não é ruim. E eu acho que também dá um bom mangá. Tem dois volumes só. Mas acho que dá um bom mangá. Bom. Se for uma adaptação copiar e colar do filme. Não. Tem que ser uma coisa que expande. Porque o cenário é gostoso. O cenário é bom. O cast de personagem é bom. Então ele funcionaria mais pra um anime seriado. Do que pra um filme. Mas ele não é um filme ruim. Ele é um filme muito bonito. Bem dirigido. E flui muito bem. E tem uma mensagem muito legal. A Josie quer ir ver o mar. É muito legal quando ela vai no mar. Essa cena dela se arrastando no chão é pesada. E é legal. E é muito delicado o modo como trata a deficiência dela. É até um tanto quanto protecionista demais. Porque ele pega leve. O filme pega leve. Mas tem alguns momentos que funcionam bem. O Tsunel é meio sensual. A Josie acaba superando e ganhando demais o carisma do filme. O Tsunel é muito... Pode-se dizer... Como é que é a palavra? Ah! Ele é auxiliar. É ferramenta. Ele não funciona tanto com... Sozinho. A Josie funciona sozinha. Ele não. Ele tá ali fazendo companhia pro destaque dela. Ela brilha e ele brilha bem menos. Mas é legal e é bonitinho. E o desfecho romântico é muito agradável. Então gostei bastante do filme. Não dá pra negar. É um ótimo filme. Entretanto, como eu falei, ele tem todas essas coisas que não tornam ele tão memorável. Embora ele consiga seguir, digamos, o ABC. O sisteminha. Pra fazer uma boa trama. Um bom filme com começo, meio e fim. Com conflitos. Resoluções de conflitos. Com suspense. Com momentos de tragédia. Com momentos de superação. E funciona encaixando e amarrando tudo isso. Bonitinho. Num bom filme de uma hora e meia. Na verdade, uma hora e quarenta. Mas com os endings, deve ter uma hora e trinta e cinco. Então é isso. Essa foi a lógica. Essa foi a análise desse filme. Eu não dei spoiler porque eu não queria dar mesmo. Porque senão mata o filme. É o tipo de filme que não é legal dar spoiler. Porque desmotiva. Vê. Eu sei que eu dou spoiler pra cacete em tudo que eu faço. Mas dessa vez eu não vou dar. Então vejam por si mesmo. O filme é recente. E também não tô dando spoiler porque o filme é recente. Acho que nem todo mundo viu. É pra ver mesmo. Quando o filme é mais velho, assim, você dá spoiler. Se a pessoa não viu, eu vou dar. Então esse filme aqui é só isso. Olha como ele é legal. Olha como ele é bonito. Olha como ele é bacana. Vejam, pessoas. É um bom filme. Vale a pena. Vale a pena mesmo. E essa foi a minha review. De Josse. Tutora. Tô sacanatate. Bom filme. Bacaninha. Não vou fazer artigo, provavelmente. Porque tô enrolado. Talvez eu faça um dia. Mas eu não vou prometer nada. Então é isso aí. Obrigado, pessoas. Até o próximo review de anime. De filme. De série. Sei lá. E é isso aí. Falou, pessoal. Tchau.